Ok, ok! TV Fama ontem no final do programa revelou a separação da Larissa Manoela e do João Guilherme. Agora os detalhes, o verdadeiro motivo da separação do casal Jolari. Vejam! Chega o fim namoro de Larissa Manoela e João Guilherme. Na noite desta segunda-feira, por meio de suas redes sociais, a atriz anunciou o fim do namoro. Queridos fãs e em especial fãs de Jolari. Hoje o casal Jolari fechou um ciclo. Foram um ano, dois meses e vinte dias de tantas aventuras, tantos sorrisos, gargalhadas, lágrimas, viagens, voos, shows, cenas, todas as datas comemorativas, todas e até outro país. Larissa não justifica o fim do término, mas deixa escapar que parece sim ter um motivo específico. Muita coisa aconteceu, coisas difíceis de esquecer e outras que não valem a pena serem lembradas. Hoje não quero que a lembrança recente seja mais forte que os bons momentos. Já os fãs do casal parecem saber o real motivo e nas redes sociais apontam uma possível traição de João Guilherme. O filho do cantor Leonardo teria ficado com a atriz Mirim, Kyria Malheiros. Procurada por um site, a representante de Kyria negou um possível romance entre os dois e afirmou que apenas fizeram juntos um teste para um filme, que por coincidência também conta com Larissa Manoela no elenco. Isso não tem nada a ver. Kyria tem só 12 anos e não está namorando. Eles só foram fazer um teste juntos. Não passou disso. João Guilherme, por sua vez, também se manifestou nas redes sociais e se declarou para a agora ex-namorada Larissa Manoela. Não julguem. Amor sempre. Nossas palavras não definem o outro, mas sim quem somos. Você é a menina mais especial que já existiu em minha vida. Há cerca de um mês, o TV Fama conversou com um casal que não parecia passar por nenhuma crise. Larissa hoje prestigiando o João. Nada mais justo, né? Ele também foi te prestigiar no seu livro. Sim. Muito feliz por ele, por todo esse sucesso. E a gente identifica muito, né? Porque há pouco tempo ele foi me prestigiar e hoje eu aqui, eu fico com muito orgulho dele, do menino maravilhoso que ele é. E da pessoa que ele está se tornando, um excelente ator, uma excelente pessoa, um excelente cantor e agora o escritor também. Tem um trechinho seu no livro também, né? Tem, tem sim. Tem um capítulo que fala de mim e eu fiquei super emocionada, muito feliz com as belas palavras. Ele sabe se expressar muito bem. O casal ainda falou sobre ciúmes. Vai ter uma hora que vocês não vão contracenar mais juntos, provavelmente. Queria saber se você vai ter ciúme dele ou se ele vai ter ciúme de vocês. Qual de vocês é mais ciumenta? Bom, eu acho que assim, como a gente está nessa carreira, a gente tem que saber desde o início o que pode ser que venha pela frente, né? Então assim, a gente sabe lidar muito bem com isso, até porque nós dois somos atores. E assim, eu super entendo, ele também mega entende. Eu sou um pouquinho mais ciumenta e ele também tem um ciúme. Eu acho que quando a gente gosta, a gente tem que cuidar e se não tiver ciúme para que namorar, né? A gente ama, a gente cuida e é isso. Eu acho que esse ciúme é super amorado mesmo, não é nada possessivo, não. Na semana passada, a nossa equipe marcou presença em uma premiação, onde João Guilherme recebeu o prêmio de melhor casal de 2016. Estranhamente, Larissa Manoela não compareceu ao evento para receber o prêmio. Já seria um indício de que o casal não ia bem? Lá, conversamos com João Guilherme sobre os planos com Larissa Manoela após cúmplices de um resgate. O ator Tim em nenhum momento deixou escapar que estavam em crise, falando empolgado de sua próxima viagem com a amada, quer dizer, ex, e sobre o fato dela ter ficado loira. Você e a Larissa iam fazer uma viagem juntos? A gente já fez e agora estamos voltando de novo. Fazer outra? Outra, é ano novo agora, ano novo natal e aniversário dela, que assim, é incrível como em uma semana acontece, um ano novo, um natal e um aniversário dela, cara, uma semana só, é incrível. E você, óbvio, vai estar junto, não aqui no Brasil, mas lá fora. Qual vai ser o destino? Vai ser Nova York e Orlando, né? E esse visual mais loiro da Larissa, você curtiu o cabelo cada dia maior, você curtiu esse visual dela? Sim, claro, pô. Ah, vai crescer, né? É que a gente se acostuma, por exemplo, tá igual, desde que eu te conheci, você tá assim, velho. O cabelo tá assim. Imagina o cabelo com a cabeça raspada, eu vou ficar meio estranhando, né? Mas é normal, a gente se acostuma e tá bonito também, né? A época é bonita sempre. Apesar das manifestações de carinho nas redes sociais, nenhum dos dois revelou o verdadeiro motivo do fim do casal Jolari. O fim do casal-team mais famoso das celebridades movimentou a internet. A galera não perdeu tempo e logo começaram as brincadeiras com o personagem Cirilo, vivido por Jean Paulo Campos, que na novelinha Carrossel era apaixonado por Maria Joaquina, personagem de Larissa Manoela. A hashtag vai que é tua Cirilo e memes como o personagem tomaram conta das redes sociais.